Olá, Fábio, bom dia. Muito bom dia, Silvana. Tinha dificuldade pra chegar aqui hoje, né? Muita chuva. Rapaz, muita chuva. E hoje também a gente espera que essa chuva seja também chuva de gozo. Daqui a pouco a gente vai falar da Copa do Nordeste. Tem final hoje com transmissão da gente aqui. Maravilha, hein? Então pronto, toca a bola. Pois é, vamos falar porque o Bahia tem reforço na zaga pro próximo jogo e tem folga também hoje. O Bahia ganhou dois dias de folga após vencer o Campeonato Brasileiro. Após vencer o Vasco por 1 a 0, os jogadores ganharam dois dias de folga e só voltam a treinar agora na quinta-feira, quando começa a preparação para a partida contra o Coritiba, no domingo às 4 horas da tarde na Arena Fotinova. O atacante recém-chegado, Vinícius Mingotti, que ficou de fora entre os relacionados por conta de adaptação, pode ser opção contra os paranaenses. O Vinícius tem nos treinos mostrado qualidade, tem nos treinos mostrado vontade, nós acreditamos nele. Portanto, agora vamos com tempo dar espaço e tempo para que ele perceba a nossa forma de jogar e, evidentemente, seja mais uma opção, porque aqui o que nós precisamos são de opções, opções válidas. E o Vinícius vai ser isso também. Já o adversário do Tricolor, o Coritiba, vice-lanterna da Série A, vive um jejum de nove jogos sem vencer. A equipe vencia São Paulo até os 36 minutos do segundo tempo e sofreu empate jogando dentro do Couto Pereira. Falar de Mingotti agora, será que ele estreia já nesse domingo? A expectativa, Silvana, é toda essa, né? Porque o Bahia joga contra o Curitiba, o Bahia pode ter justamente esse último contratado fazendo a estreia. Então, o Vinícius Mingotti pode sim aparecer. A gente segue falando do Bahia, porque o Bahia vai enfrentar o Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio que definiu os confrontos foi realizado na sede da CBF no Rio de Janeiro. Então, o Bahia enfrenta o Santos, viu, Silvana? É um adversário que a gente pode dizer assim, tranquilo que dá para o Bahia passar. Só que o torcedor do Santos também está pensando assim, o Bahia também é um adversário tranquilo para o Peixe. Então, jogo aberto. Mas vamos saber justamente do nosso Emerson Ferretti, o que é que ele acha, o que é que ele... Se ele concorda que o Santos era, sim, um bom adversário para o Bahia enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. Bom dia, Emerson. Bom dia, Fábio. Bom dia, Silvana. Ontem, na CBF, teve o tão aguardado sorteio para a definição dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E a torcida do Bahia saiu satisfeita com o seu próximo adversário. Será o Santos, um time que nesta temporada não vem bem, no Campeonato Paulista não classificou nem para as quartas de final e no Brasileirão tem um início apenas regular. O primeiro jogo será na Vila Belmiro, ainda em data a ser definida, talvez dia 16, 17 ou 18 de maio. Lembrando que o Santos será o adversário do Bahia na quinta rodada, quarta que vem, lá na Vila Belmiro, valendo pela Série A. Valeu, Emerson. E Giovanni Augusto já está liberado pelo Departamento Médico para o jogo Vitória, né? Já joga sexta, então? Enfim, essa boa notícia, né? Após ficar fora contra a BC e Londrina, o meio a Giovanni Augusto treinou normalmente na tarde de ontem e virou sim a opção para o técnico Léo Condé para enfrentar o Botafogo em Ribeirão Preto. O Giovanni Augusto, inclusive, ficou de fora dessa partida. Olha as imagens do treino, imagens aí do Rubro Negro fazendo esse treinamento. Daqui a pouquinho, pela manhã, a Vitória faz o último treino antes de viajar para São Paulo. Amanhã tem mais um trabalho, mais um treinamento em Araraquara. E aí o Vitória pega na sexta-feira o Botafogo de São Paulo. Há dúvida? E aí a gente pode chamar de novo o nosso Emerson Ferretti para falar, Silvana, porque todo treinador quer ter essa dor de cabeça, né? Tem várias opções para escalar. É verdade. Então, justamente, o Emerson Ferretti vai falar sobre o Léo Condé. E aí, Emerson, será que é uma boa dúvida para o Léo Condé o retorno do Giovanni Augusto? Pois é, Fábio. Boa dor de cabeça para o treinador Léo Condé. É, definir quem jogará. Giovanni Augusto foi contratado para ser titular e jogou muito bem na estreia contra a Ponte Preta. Mas, após isso, se machucou e deu lugar a Thiago Lopes contra o ABC e Mateuzinho contra o Londrina. Os dois também foram bem. Portanto, nesses próximos dias, Léo Condé vai ter que pensar muito para saber quem é a melhor opção para o jogo de sexta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em São Paulo. Vamos falar agora da final da Copa do Nordeste, Fábio? Imperdível, viu, Silvana? Porque hoje, a partir de oito e meia da noite, Esporte Ceará duelam para saber quem será o campeão da Copa do Nordeste 2023. E, claro, você só assiste essa final aqui na telinha da TV Aratua. Eu preciso dizer que nós teremos uma programação especial. Já adianto que estão confirmadas as participações de Fábio Mota, presidente do Vitória, Guilherme Belintani, presidente do Esporte Clube Bahia. Então, faremos uma transmissão imperdível. Antes da bola rolar, esse pré-jogo nosso vai estar imperdível com novidades do Vitória, com novidades do Bahia, com tudo da final. E, lógico, todo torcedor e todo time espera que o seu seja o campeão dessa que é a competição mais importante do primeiro semestre do futebol brasileiro. Você vai apostar em quem? Esporte ou Ceará? Eu nem sei, eu estou na dúvida. Zique aí, zique aí, zique aí. Um a um. Pronto. Pronto, meu placar quando eu estou na dúvida é sempre empate, Fábio. Agora vamos com os gols da rodada? Vamos lá, os gols da rodada é hora dos gols, porque pela Libertadores, Lautaro Dias abriu 1 a 0, independente Del Valle. Passe pelo meio aí para Roger Guedes, que deixou tudo igual. Corinthians 1, independente Del Valle 1. Só que aí o Maicon dormiu no lance, acabou vacilando, está aí a comemoração do Roger Guedes, aí o lance do Maicon. Ele dormiu, recuou a bola mal, e aí o independente Del Valle faz 2 a 1, final independente Del Valle, melando a estreia do Vanderlei Luxemburgo. Aí o show do Cano. O Cano abre o placar, 1 a 0 com a perna esquerda, em cima do Armani. Aí vem o gol de empate, o gol do Beltran. Samuel Xavier recebe passe, cruza para ele. Cano faz mais um para o Fluminense. Arias faz o lançamento para Cano. O Fluminense ainda venceu esse jogo por 5 a 1 no River Plate. Mais tarde no QVP, a gente vai trazer todos os gols da Libertadores e também da Sul-Americana. Pois é. E aí